Com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, porque hoje tem um bolo dourado, é isso aí. E esse prato aqui, esse cake board, é da Patti Embalagens, que deixo para vocês aí na descrição do vídeo, olha que lindo aí, passando aí para vocês. E vamos decorar esse bolo, começando aqui pela lateral do nosso bolo, e convido você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí esperando por vocês. E vamos começar o bolo, e o bolo aqui, bico 35, deixei um tonzinho de amarelo, que a gente vai fazer dourado, e bora lá fazer rosetinhas, eu vou fazer a lateral toda de roseta pessoal, rosetas bico 35, tá? Então vamos começar aqui, olha, eu procuro não tirar aqui o bico do prato, a bandeja no caso, esse né, aqui do bolo, encostadinho ali, olha, que a gente vai fazendo todo o trabalho. Que vai ser dourado. E olha aí, pessoal, vamos continuando. Agora eu venho aqui, acerto aqui, essa parte aqui, a parte da lateral. Vamos continuando, olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora, outra lateral. Pessoal, quem quer fazer a volta toda, depois ir voltando, fazendo camada por camada também, tá? E que eu acho assim que fica mais prático o trabalho, mas aí é a critério também, viu? Mais uma parte pronta e vamos aqui continuando aqui, ó. Pronto, vamos continuar agora na parte de cima aqui, mais próxima aqui, sim. E agora o trabalho ficará aqui na parte superior do bolo. Ó, aqui sendo a frente, vamos aqui fechar todo o nosso bolo. Lá também, ó. Só essa cor amarelo, é amarelo da Iceberg, a cor que eu utilizei. Coloquei apenas algumas gotinhas, tá, pessoal? Não coloquei, deixei muito amarelo, muito vivo, não. Pode ser a base laranja também, se você não tem amarelo. E assim a gente vai fechando todo aqui o nosso bolo. Ó, pega um pouquinho de ar mesmo. Ó, pega um pouquinho de ar mesmo. E a gente já vai quase chegando aqui ao final. O nosso bolo. O nosso bolo. E aqui eu já termino aqui preenchendo aqui, ó. Pronto. E olha aí, nosso bolo todo de roseta. Rosetinha Bico 35 aqui da Wilton. E agora vamos deixar dourado esse bolo aí. Pra isso, pessoal, estou usando a minha bombinha. Ela já está toda douradinha. Eu deixo só pra utilização do dourado, tá? Aqui tem álcool de cereais e pó ouro, no caso, é o que eu estou utilizando, tá? Então, bora lá começar aqui. Tchau. 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 Olha aí o resultado do nosso dourado. E agora aqui eu vou fazer um detalhe aqui, um torcidinho aí no bolo de vermelho. O nosso bolo é dourado e é vermelho, então eu vou começar aqui, ó. Moezinho pra dentro, moezinho pra fora. Vermelho morango aqui da Iceberg. Olha o charme que vai ficar esse bolo aqui, dourado e vermelho. Epa, escapando aqui, não. E olha aí, pessoal, que super charme que fica aí no nosso bolo. Vou fazer aqui na base, depois eu vejo aí se eu vou fazer na parte de cima. Não sei se eu faço mais uma voltinha aqui. Hum, mas eu acho que não. Acho que vai... Se eu precisar, eu volto e coloco, tá? Porque o Topper vai estar um show aqui de bolo. Vai ficar um show de bolo. Porque hoje é aniversário dela, é aniversário da Valéria. Olha que lindo o Topper. Depois eu mostro pra vocês como vai ficando, tá, pessoal? E ela está aí completando 50 anos, a Valéria. De pura bênção. E olha que lindos os coraçãozinhos. Aqui pra gente enfeitar esse bolo. Deixa eu acertar aqui. Eu ia fazer o contorno em vermelho, mas depois eu coloco as flores... Aí eu com... Aí não aparece, né? Assim, ó. E olha que super charme. Aqui as flores da Jade Confeita. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do bolo da Valéria. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram o seu like aí pra ajudar o canal. Parabéns, Valéria. Que Deus nosso Senhor a abençoe com muita saúde. Seus filhos, seu esposo e a todos nós. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.